Já pensou em cursar uma pós-graduação 100% à distância e ainda 100% gratuita oferecida por o Instituto Federal? É isso mesmo, gente. Ainda não tem prova nenhuma de seleção, tá? A seleção é por meio de análise curricular e pode ser a sua chance de se pós-graduar com muita qualidade sem ter que sair absolutamente nem uma vez de casa e sem ter que gastar nenhum centavo. Bora lá conferir mais detalhes dessa oportunidade porque as inscrições já estão encerrando e você não pode perder uma chance dessa. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você acompanhando todas essas oportunidades que saem por aqui no canal e em especial agora, eu já vou deixando pré-avisado que no mês de julho teremos pós-graduação online gratuita, graduação online gratuita, cursos técnicos online gratuitos e mais uma jornada home office porque sei que sentiram falta, pediram mais vagas nesse estilo então teremos com empresas gigantescas. Então, se você não é inscrito ainda, a hora é agora. Já corre pra se inscrever, ativar o sininho porque vários outros vídeos assim como esse de hoje tem um prazo de inscrição bem curtinho. Então, se você não quiser perder nenhuma das chances, tem que assistir o vídeo logo que ele sai pra garantir que vai conseguir se inscrever até. Então vamos lá, meus amigos. Muito obrigada pra galera que me desejou melhoras. Ainda não tô 100%, mas não podia deixar vocês perderem essa oportunidade. Tô gravando o vídeo, inclusive, hoje um pouquinho mais cedo, no dia que ele será postado, dia 3 de julho, porque as inscrições desse curso em específico vão até o dia 4 de julho só. Então, realmente tem que correr, tá galera? Não consegui gravar antes por conta da Amidalite, mas estou aqui, ainda assim, no dia 3, um dia antes torcendo muito pra vocês conseguirem assistir até por esse vídeo. E vamos lá, o vídeo vai ser sobre uma pós-graduação completamente à distância. Super raro, hein galera? Chance maneiríssima, tem que aproveitar. Em geral, essas oportunidades de institutos federais, universidades federais, de coisas à distância. Você sempre tem uma carga mínima de 20% de atividades presenciais, mas nesse caso não tem nenhuma, tá? É realmente completamente à distância. E além disso, também é completamente gratuito. Não tem nenhuma taxa de inscrição também. Realmente não paga nada pra cursar aí os 12 meses de uma pós-graduação em educação inclusiva ofertada aí pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Como eu falei pra vocês, as inscrições só vão até o dia 4 de julho. Então tem que realmente correr. E o processo seletivo vai ser por meio de uma análise de experiência, tá? Análise de experiência profissional com base aí nos pontos que eles já selecionam e falam certinho no edital. Esse processo seletivo em específico é com foco pra educadores e professores que tenham diploma do ensino superior de qualquer instituição reconhecida pelo MEC. Então bora lá pra vocês não perderem essa oportunidade. Eu vou mostrar detalhes do edital, de como faz pra se inscrever também. Depois a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Galerinha, olhem só que maneiro. Eu falei pra vocês, ó, temos aqui a pós-graduação Lato Senso em educação inclusiva. Muito bacana, galera. Uma oportunidade muito legal ofertada aqui pelo Instituto Federal do Sul de Minas. E realmente, galera, 100% à distância, tá? Eles ofertam até aqui, ó, um site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo tanto esse link pro edital como pra esse site certinho pra vocês poderem acessar, pra ver mais detalhes de inscrições e tudo mais. Então na descrição desse vídeo tem todos esses links. E vamos lá, meus amigos. Temos aqui pós-graduação Lato Senso em educação inclusiva e docência na educação profissional e tecnológica na modalidade EAD, tá? EAD. E essa daqui é 100% EAD. Não tem nenhuma atividade presencial. Então aqui vocês conseguem ver mais detalhes certinho dos cursos, tá? De educação inclusiva. Esse daqui de docência na educação profissional e tecnológica. Como eu falei pra vocês, eles são públicos, gratuitos, não tem mensalidade, não tem taxa de inscrição, não tem taxa de matrícula. Eles vão ser ofertados na modalidade de à distância. E esse daqui de educação inclusiva, como eu falei, 100% remoto, tá? Sem a realização de nenhum encontro presencial. Uma oportunidade muito, mas muito legal. O curso tem atividade aqui por longo de 12 meses e tem um TCC no final, tá, galera? Tem aqui o trabalho do final de curso no final. Aqui no edital também tem esses links pra você clicar e ver mais informações sobre o curso, tá? Então você vai conseguir ver a matriz curricular, a grade, todos os detalhes de matérias que você vai aprender. E aí, galera, pra o curso aqui de educação inclusiva, ele se destina preferencialmente a educadores ou profissionais de educação, tá? Que tenham interesse em atuar em uma dessas áreas, pessoas que tenham diploma de graduação, tanto licenciatura como bacharelado. E aí, como eu falei pra vocês, são 160 vagas pra educação inclusiva, uma oportunidade bem legal. As vagas se dividem aqui em ampla concorrência e vagas com cotas também. E aí, ó, a parte de educação inclusiva que é o nosso foco, que é um curso 100% online. As vagas estão divididas aqui em 5 diferentes campos, tá? Então aí na hora de se inscrever, você escolhe qualquer um desses. E aí pra se inscrever, é aqui por meio desse site, Inscrição Vestibular do IEP Sul de Minas. Não tem nenhuma taxa de inscrição, você só pode fazer uma inscrição por CPF também, tá? É interessante prestar atenção nisso. E eles dão todos os detalhes aqui que você precisa pra poder se inscrever. Tem que ser pela internet mesmo, tá, galera? É basicamente entrar aqui no link, acessar o link vestibular, entrar pelo gov.br, essa plataforma aqui do governo. E por meio dessa plataforma que você vai conseguir fazer a sua inscrição. E aí o que você precisa pra se inscrever é alguma documentação comprobatória da sua formação acadêmica, ou diploma, ou comprovante aí de colação de grau. E pra parte de experiência profissional, que é o que eles vão usar pra selecionar os alunos. Ou pode ser a carteira de trabalho, certidão de tempo de serviço, contrato de trabalho, pode ser qualquer uma dessas coisas aqui. E como eu tinha falado pra vocês, o que vai selecionar as pessoas aqui vai ser justamente uma análise da experiência profissional apresentada, tá? Então eles vão pontuar aqui, com diferentes pontuações, né, sem pontos no total, com base em atuação vigente, tempo de experiência. Tem até uma tabelinha aqui mostrando certinho o que que pontua o quê. E aí, galera, é basicamente isso, tá? Depois vocês deem uma lida melhor aqui no install, que vale a pena dar uma olhadinha melhor. Mas vamos lá então logo pra parte das inscrições. Podem ver aqui que tem umas datas que não estão batendo certinho com o que eu tinha falado e com o que tá no site da inscrição. Mas vocês vão ver que só clicando aqui pra se inscrever, vocês vão conseguir ver que a data certa é realmente dia 4 de julho. Então, ó, galera, já até loguei aqui no site do Instituto Federal do Sul de Minas pra facilitar a vida de vocês. E como eu tinha falado, ó, editais abertos, pós-graduação e educação inclusiva, período de inscrições, até o dia 4 de julho, tá? Então aí, se você tiver interesse, basta logar com o gof.br nesse link que tá no install e que vai tá na descrição do vídeo. Preenche seus dados pra conseguir fazer o seu cadastro e clica aqui, ó, em inscrever. E é isso, tá, galera? Muito tranquilo. Como não tem taxa de inscrição, é realmente mandar sua documentação e show. Acabou. Então, tô torcendo muito pra vocês participarem. Quem conseguir, quem for conseguir se inscrever, quem tiver interesse, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Corram lá, gente. Não percam essa chance. Uma oportunidade muito, mas muito legal. Então foi isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade, curtido, que tenha chegado a tempo aí pra você. Essa chance. Se você conhece alguém que também vá se interessar por uma chance de fazer uma pós, sem ter que sair de casa, sem ter que pagar absolutamente nada, já manda esse vídeo pra pessoa, por favor. Vai me ajudar muito, muito, muito a crescer cada vez mais essa rede enorme, conectadíssima de amigos que estão sempre antenados nas novidades pra poder aprender muita coisa nova, sem ter que pagar nada. E aí, gente? Ajuda muito o canal a crescer. Me deixa muito feliz e motivada a continuar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês querem ver aqui esse mês, manda aqui nos comentários também, que eu vou amar saber. Me ajuda também a guiar que tipo de conteúdo eu trago pra vocês. Mais uma vez, muito obrigada, amigos que desejaram melhoras. Estamos aí quase 100%. Estamos aí 70%, tá? Estamos aí 70%, mas voltei porque vocês não podiam perder essa chance. Quem puder compartilhar o vídeo, indicar o canal pra algum amigo, vai me ajudar demais, demais, demais. Estamos aí chegando rumo aos 200 mil inscritos e eu vou ficar muito, mas muito feliz quando a gente conseguir alcançar esse marco. Com certeza vai ter muita coisa maneira vindo por aí de surpresa e prêmios pra vocês também. Então foi isso. Espero vocês amanhã no próximo vídeo, retomando aí nessa rotina normal de vídeo todos os dias. Alguns dias também com dois vídeos, porque tem oportunidades que não dá pra perder tempo. E é isso. Até mais, amigos. Espero vocês amanhã.